Oi, eu sou a Vanessa, sou editora do José J. Veiga na Companhia das Letras e para mim é uma alegria participar dessa redição das obras completas do autor. A gente começa com dois livros bastante importantes do Veiga, que é o romance A Hora dos Ruminantes e Os Cavalinhos de Plata e Planto, que é um livro de contos. Para esses dois primeiros títulos, nós convidamos dois autores da casa, o Silviano Santiago e o Antônio Arnone Prado, para fazer o prefácio dos livros e ele gentilmente aceitar um convite para fazer esse vídeo comentando sobre a obra do autor e é isso que vocês vão ver agora. Esse momento em que a editora Companhia das Letras redita a obra do José J. Veiga, eu acho um momento importante porque se trata de um escritor, de certa maneira, a margem, no contexto da realidade literária brasileira. Eu lembro quando eu era professor da Unicamp, havia um estudante de Goiás, conterrâneo do Veiga, e que me procurou, propondo naquela altura, isso no ano de 86, 87, construir uma teoria do foco narrativo. Vocês teriam uma ideia? As universidades dos Estados Unidos, França e particularmente da Alemanha, se a gente fosse contar isso em apurar, em termos concretos, havia mais de 30, 40 estudos sobre o foco narrativo. Eu disse para ele, mas você não pode tentar se arriscar, já começando a sua carreira de professor, trabalhando em cima de um tema tão explorado pela crítica dos países desenvolvidos, que tal estudar o José J. Veiga? Eu era leitor do Veiga, havia lido Os Cavalinhos de Plata e Planta, e o modo como ele escrevia, uma certa secura, diferente um pouco dos regionalistas clássicos, mas guardando, por exemplo, em relação a Graciliano Ramos, uma certa proximidade que, apesar de não ter nenhuma ironia, mostrava o mundo bruto daquelas ocorrências estranhas que, nos anos 80, nos anos 70, para fins de 70, ao longo de todos os 80 para 90, era uma forma de enquadrar o José J. Veiga na tradição mágica latino-americana. Nada diferente do que isso, ele não era isso. Eu me lembro quando fui buscá-lo, assim que nós convidamos, o rapaz quis fazer a tese sobre ele, convidamos e a Unicamp convidou para que ele ficasse uns dois, três dias lá conosco. E ele assistiu com muita delicadeza a sua tese, e eu, como era presidente da banca, quando eu fui buscá-lo de manhã, coisa de sete, sete e pouco, mais ou menos, a portaria do hotel me disse, não, o senhor Veiga não está aqui. O senhor procura o porteiro da noite aí, porque ele conversou bastante com o porteiro e saiu cedo. Eu procurei o porteiro, ele falou, não, o senhor Veiga é um homem muito interessante, hein? Ele saiu daqui para ver se encontravam umas carroças, encontrava carroças, aí pelas cercanias da cidade. E ele foi ver algumas lojas de couro, ele queria comprar arreios, queria comprar trabucos, onde fosse possível encontrar trabucos antigos. Eu pensei comigo, mas acho que o Veiga esqueceu que ele tem que participar lá da argüição, não é? Mas logo ele apareceu, não é? Quer dizer, ele vivia o tempo todo, claro, o quanto possível, não é? Dentro da realidade que o definia, não é? Em relação às suas preocupações literárias e humanas, não é? E foi muito interessante a presença dele ali, porque ele conversou com o candidato, ajudou nas respostas, sempre se colocando a mal, não é? Um homem simples, um homem sem grandes pretensões. Então, sobre o livro de que eu fiz aqui o prefácio, eu devo dizer o seguinte, a crítica desse momento que havia sobre o José J. Veiga no Brasil, sempre o considerou uma espécie de conciliador de culturas opostas. Na Hora dos Ruminantes, por exemplo, Hora dos Ruminantes, não é? É um livro que dialoga com alguns outros livros que, na verdade, são uma espécie de complemento da obra dele, não é? Esse conflito de culturas, de alguém invadindo uma paisagem, um pequeno país, não é? Isso marca muito, por exemplo, começou com a usina atrás do morro, não é? Quer dizer, em que você não sabe quem são os visitantes, quem está ali e o que aquilo representa, não é? A máquina extraviada, uma coisa que as pessoas ficam alvoroçadas em torno daquilo, como se aquilo tivesse trazido algo de transformador, de desconhecido, não é? Esse é o tema de Hora dos Ruminantes, quer dizer, e que vai rebater também num livro chamado Sombra dos Reis Barbudos. Antônio Cândido fala, quando se refere a essa realidade, numa tranquilidade catastrófica da obra dele. Quer dizer, num certo sentido, não havia realismo mágico ainda. Antônio Cândido diz que ele antecipa, não é? Ele se antecipa aos temas misteriosos do realismo fantástico, sem ser um realista fantástico. O próprio Veiga não se considerava um latino-americano. Ele dizia mesmo, eu não sei o que é um latino-americano. É diferente daquilo que os norte-americanos e os europeus definem. Eu sou brasileiro e isso já basta. Não sou latino-americano, não estou inserido nessa tradição. Veja, naquele momento, ele jamais se considerou um latino-americano. Nós somos brasileiros. Agora, eu gostaria de lembrar que o Veiga e a literatura goiana, de onde ele emerge, o Veiga faz um aproveitamento muito concreto desses mistérios, dessas inovações. Mas não só ele, por exemplo. Tem um romancista goiano chamado Hugo de Carvalho Ramos, em que narra lá um episódio, em que, durante, tratava-se de uma festa, um baile, em que um moço-diabo aparece e rouba a moça do baile. Um moço-diabo. É uma coisa, que personagem é essa? Que interessaria tanto aos realistas fantásticos, explorá-los na dimensão que fosse. Não é só o Hugo de Carvalho Ramos, nessa literatura goiana. Por exemplo, Bernardo Hélis tem um conto interessante chamado Quadra de São José, que ele narra um estranho episódio de um burro que atravessa espantado. Espantado. Com um cavaleiro em cima dele, ele vai em cima de uma ponte. Não erra a passada, o rio está encoberto pelas águas, está submerso e a escuridão é total. E ele leva o homem para o outro lado. Um burro sábio, um burro iluminado. Esses pequenos detalhes, digamos, que a literatura, antes do Veiga, já havia compilado no substrato cultural goiano, ele leva muito mais longe. Uma que ele é, depois, contemporâneo do realismo fantástico, embora o tivesse antecipado, como diz o Antônio Kérdor. Agora, nele, esse realismo não aparece de uma maneira marcada pelos critérios e protocolos do gênero realismo fantástico, tal como em Kafka, mesmo no Brasil, em relação ao Murilo Mendes, o fantástico, não vamos chamar de fantástico, o estranho, maravilhoso, o insólito na obra do Veiga, ele brota do real. Isso que é interessante. Ele é contíguo ao real. Quer dizer, o corriqueiro se completa nele com o estranho. Isso fundindo coisas do folclore, fundindo coisas da linguagem popular e da tradição. Quer dizer, é um veio novo que ele traz para a literatura. Ele chamava isso de um nosso maravilhoso. Esse nosso maravilhoso surpreende a todos, a todos os leitores da época. E há coisas, episódios curiosos, que, na verdade, passam a marcar a produção literária do Veiga com algo original e criativo. Por exemplo, alguns episódios, apenas para que a gente dê uma noção para os leitores da obra dele, que vai sendo publicada agora. Por exemplo, há uma espingarda que ele chamou de coisa maravilhosa. É uma espingarda de brinquedo, mas que atira para matar. E mata. Há uma estaca que cresce como se fosse uma árvore. Ela vira uma árvore. Você lendo os contos, às vezes na boca de uma personagem simples do povo, aparece a ideia de uma borboleta que traz mensagens nas asas. Ela abre as asas, há mensagens ali relativas à vida de quem convive com ela. Há um riacho que jorra moedas. Há a máquina extraviada. Há o galo de aço. Quer dizer, uma série de coisas que fariam a riqueza de qualquer escritor interessado em explorar o fantástico. Ele não. Isso vem parte de um jorro espontâneo, de um mundo que vem da realidade. Na hora dos ruminantes, é um grupo de pessoas estranhas que invade a cidade e desarticula a cidade. Não porque tivesse, não porque os ameaçasse, não. Eles ficam, os invasores, num sítio ao longo e ou atrás do rio e ali começam atividades que ninguém sabe do que se trata. E os leitores vão, os habitantes vão aos poucos comentando aquilo na vida geral, no tratamento com os animais, nas vendas. O padre é desrespeitado por eles, entre aspas, porque eles não o cumprimentam. E depois eles acabam precisando dos seres da comunidade, que é uma comunidade pobre. E ali nessa interação é que aparecem algumas tensões interessantes que o Veiga vai explorar na hora dos ruminantes até os dois episódios finais com a invasão dos cães e a invasão dos bois que atravancam a cidade numa dimensão inesperada para aquele momento. O modo de reagir a esse elemento estranho é que desarvora a cidade. Mas o Veiga não traça uma explicação, não dá uma explicação. O problema é da convivência desses estágios de cultura diferentes. E daí podemos dizer que esse fantástico, na verdade, medindo bem a palavra, na verdade ele desarticula aquele tom solene que havia na época a respeito da explicação do que seria o fantástico, o estranho, o puro, e essas teorias todas que aparecem por aí, homens importantes falaram dele. Gente importante na América Latina falou do Veiga, foi comentado nos Estados Unidos, o Negal falou dele, muita gente falou dele, não entendendo que, entendendo que ele não acompanhava a rotina do tempo, mas que ele trazia subsídios novos, imagens novas, invasões não compreendidas, respostas, desarticulações, mas que serviam para mostrar a precariedade da pobreza, do esquecimento daquelas populações nas quais esses episódios ocorreram. Então, para dar uma ideia e encerrar como subsídio daquilo que eu escrevi na introdução do livro, eu vou apresentar uma entrevista com ele que contém subsídios que me permitiram escrever a introdução a esse volume que a editora lança agora da Hora dos Ruminantes. São opiniões do Veiga que seria interessante a gente guardar porque elas complementam bastante e auxiliam a entender o significado da obra estranha dele. Por exemplo, ele faz poucas afirmações, eu anotei apenas quatro e valeria apenas quatro ou cinco, ele fala, ele falou mais ou menos uma hora na entrevista. Eu anotei algumas coisas que eu acho que merecem ser relatadas aqui. Uma coisa, a primeira, jamais, isso é o Veiga falando, jamais escrevi baseado em teorias pré-elaboradas, em propostas. Eu faço ficção. A única influência que contou para mim, diz ele, foi a influência do Kafka. o Kafka, eu tive que abrir um espaço na minha inteligência para marcar a presença da construção literária nele. Os latino-americanos não me influenciaram, não me influenciaram, mas eu não acho que seria uma má influência dos latino-americanos. Apenas não os conheci. Quando ele escreveu essa obra, Hora dos Ruminantes, isso já havia acontecido, ainda não havia explodido o boom dos latino-americanos. Quer dizer, não os conheci a tempo de ser influenciado por eles. Pelo menos, diz o Veiga, nos meus primeiros livros. Eu não concordo com a ideia de que o texto estranho ou fantástico, essa observação é interessante. Eu não concordo, diz o Veiga, que o texto estranho ou fantástico, como era então chamado, dê equilíbrio àquilo que nós achamos normal. Por que achamos normal? Porque nós nos contentamos com menos, com pouca coisa em nosso trabalho. Nós deciframos o mundo, compreendemos 5% do mundo, não queremos pensar. Uma das grandes coisas que o Veiga achava em relação ao homem é que o homem não gostava de pensar. Não gostava de pensar. Ele contava um caso interessante sobre o Monteiro Lobato, em que o Monteiro Lobato diz a ele, o homem não gosta de pensar. Se você der um machado para 10 homens e deixá-los parados e disseram se vocês não quiserem pensar podem sair e cortar aquele mato lá porque está precisando. Forçando uma situação, achando, ao invés de procurar o trabalho, eles vão pensar 5 minutos sobre as circunstâncias dos males que ocorrem em cortar o mato. 5 minutos depois, diz o Veiga, os machados estavam batendo nas árvores. Eles se recusaram a pensar. Quer dizer, nós pensamos muito pouco e não gostamos de pensar. E o escritor tem que pensar, diz o Veiga. Pensar, em primeiro lugar, para decifrar o mundo. E decifrar o mundo é entrar é entrar nas circunstâncias menos aparentes, que eventualmente alguém pense que tenha sido uma proposta dele para compreender o fantástico. Não é. É para compreender o significado da existência humana. O escritor tem, portanto, obrigação de optar por pessoas, de optar por pensar, de pesquisar mais, de cavar fundo. Quer dizer, isso é um trabalho dele. É claro que toda obra acaba contaminada pelo clima político, porque, eu vou fazer uma observação aqui, vocês são jovens, quando o Veiga entrou em moda, a obra dele começou a ter alguma repercussão, a crítica, empenhada, sobretudo, achava que os livros dele eram uma resposta política aos generais de plantão que haviam dado o golpe de 64, o quadro. Não, não pensei em mim. Não que você escrever sobre um ambiente militar de autoritarismo, etc., não repercuta na obra de cada um, mas não é isso que determina o trabalho dele. Eu não dou uma resposta política, isso ele é bem claro, não dou uma resposta política nos meus textos. Isso é uma coisa curiosa também, que grande parte da obra dele foi explicada, não, isso aqui é uma espécie de uma metáfora do Brasil sofrendo com os militares, forçando as coisas, perseguindo os oponentes e daí afora. Ou seja, no caso do Veiga, o projeto dele nunca foi o de marcar denúncias. O meu projeto era o de mostrar, diz o Veiga, as situações mais profundas do que aquelas impostas por um governinho militar, que seja ele qual fosse. Um exemplo claro, muita gente afirma que as turbulências do golpe de 64 estão indicadas no livro A Hora dos Luminantes, que foi escrito, diz ele, muito antes de acontecer o golpe, antes de acontecer o golpe. Veja como era um homem coerente, ao tentar explicar essa sua vertente maravilhosa para alguns, maravilhosa no sentido técnico da palavra, mágica. Diz o Veiga, um livro pode pouco fazer para corrigir injustiças no mundo. Se conseguir causar desassossego, já terá conseguido alguma coisa. Quer dizer, eu escrevo para, no fundo, mostrar, passar o meu desassossego perante aspectos da realidade brasileira que o comum das pessoas não enxerga. Eu faço isso e isso, digamos, é uma hipótese que alimenta a minha construção literária. Qual é a atitude verdadeiramente revolucionária, dizer, de um escritor? Mostrar ficcionalmente uma população oprimida, reagindo e acabando, e mostrar, ao contrário, que ela se revolta e acaba com essa opressão. E não mostrá-la sofrendo resignadamente. Os meus livros escritos escritos sobre o clima da violência foram escritos para criar esse desassossego. Se eu mostrasse os oprimidos derrubando bastilhas, o leitor sairia da obra aliviado e pronto. Mas eu prefiro que eles saiam, como eu, cheios de desassossego. E dá a fonte de onde ele tira esse conceito. foi isso que aprendi com o escritor Emerson. Ou seja, vejam o que ele diz do Emerson. E, portanto, a importância que ele atribui à literatura, seja qual for a linguagem, está citando o Emerson, seja qual for a linguagem que uma pessoa empregue, ela só poderá dizer aquilo que ela é. e nada mais. Quer dizer, não há solução, não há livros salvadores. Por meu gosto, eu só escreveria livros alegres, dizer, líricos, otimistas. Mas acontece que não escrevemos os livros que nós queremos, e sim os que pedem para ser escritos. Isso dá um pouco para os colegas, um pouco da imagem do que para o Veiga significava a literatura. Nada de fantástico, ululante, nada de buscar propostas na literatura latino-americana, nada de, digamos, pensar que com isso seria possível resumir o Brasil. Não. O Veiga tem uma percepção, tem uma percepção muito acurada que não foi bem avaliada no tempo em que ele esteve vivo e agora eu acho que vai ser mais lido, vai ser trazido a presença dos jovens, não é? A mostrar que não é uma tendência literária que marca que marca que marca um escritor. Mas é o escritor que enriquece essa tendência literária, seja ela do fantástico, do estranho, do estranho puro, do maravilhoso, enriquece essa tendência com uma percepção profunda daquilo que o cerca. E, curiosamente, o espaço que o Veiga procura foi o espaço do tempo em que ele viveu. Ele mesmo confessa muitas vezes que a infância dele foi decisiva para ele poder compreender menino pobre longe da realidade das grandes cidades. Ele guarda aquele andamento, aquele compasso onde as pessoas ignoradas pela maioria trazem respostas sutilíssimas para a nossa compreensão dos que estão afastados desse mundo. Esse é um dado que me parece decisivo para compreender na obra dele. Resumindo, de um modo geral, aquilo que eu queria dizer nesse pequeno relato é que a literatura do Veiga é uma literatura não vou dizer realista porque não é. Ela complementa o realismo inovando dentro de uma visão realista próxima do homem oprimido, afastado da periferia, do interior. Alguns aspectos de inventividade, de criatividade. Ele tem soluções às vezes que são grotescas, não são trágicas, são irônicas. Há o riso, há a alegria, há aquela situação maior em que a pessoa mais humilde percebe diante de algo que parece moderno, avassalador. E é nela que está uma realidade concreta que até o tempo em que ele viveu, pouca coisa os escritores haviam explorado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.